Eu acho muito difícil conseguir encontrar-se consenso quando o Governo governa contra o seu país e contra as suas populações. E nesse sentido, aquilo que o Governo pode encontrar como resposta é uma forte contestação e oposição à sua política. Se o Governo procura consensos, tem necessariamente que fazer uma inversão de políticas que vão ao encontro daquilo que o país precisa e daquilo que as pessoas precisam. E, portanto, o ônus da obtenção do Governo, ao contrário daquilo que o próprio Governo procura fazer querer, está nele próprio e não na sociedade. A sociedade tem um consenso em si, que é a procura de levantar este país e, fundamentalmente, de promover a sua redinamização económica. É o Governo que está a estragar tudo.